Vamos fazer a inspiração profunda juntos e já o espírito do elemento ar está nos cumprimentando nesse lugar da força. No topo da cabeça, nós começamos todas as práticas. Feche os olhos, abra o seu peito e sinta como a força da liberdade. Entra dentro de você e continua pronunciando atrás de mim. Eu sou a rainha desse mundo. Eu sou a rainha desse mundo. Eu sou a rainha do mundo. Eu sou a rainha desse mundo. Eu sou a rainha desse mundo. Eu sou a rainha desse mundo. Cada vez que você pronuncia essa frase, acentua diferentes partes da frase e sinta como essa frase mágica desperta a sua força. Quem sou eu? Eu sou a rainha do mundo. A deusa, a manifestação da energia cháctil no planeta. Eu sou a rainha desse mundo, desse planeta. Eu estou pronta de ajudar a muitas pessoas, a todas as pessoas que vivem aqui. Eu tenho a missão superior. Eu sou a rainha do mundo. E depois faça a inspiração, mais uma expiração. Toca o coração e com grande gratitude, agradecendo, faça inclinação à reverência. Namastê. Namastê.